Mesmo não conseguindo ganhar do Santos no último fim de semana na Arena do Jacaré quando o jogo ficou 2 a 2, o Galo passa agora esta semana inteira fora da zona do rebaixamento, está em 16º lugar com 36 pontos ganhos. O Galo, que tem uma empreitada difícil no próximo sábado, 19 horas e 30 minutos, vai receber o Flamengo, que ainda corre risco de rebaixamento na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. É um jogo que a cada partida em que vai se afunilando o Campeonato Brasileiro é uma decisão. Já o Cruzeiro conseguiu um bom triunfo diante do Vitória em Salvador no último fim de semana e vai ter um jogo praticamente que é uma final antecipada, se tivéssemos final de Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians no sábado. Engraçado é que os dois jogos são no mesmo horário, 19h30. O Galo contra o Flamengo na Arena do Jacaré e o Cruzeiro, uma briga dentro do G3, do G4, aí vem envolvendo também a Copa Sul-Americana. Cruzeiro contra o Corinthians no Pacaembu. Realmente são as emoções do Brasileirão 2010. Especial para o Divi News participou Garcia Júnior.